O que é a privação? O que é o experimento de sabedoria para vencer este mal que ataca o mundo? Mas o mundo, neste momento, está uma escuridão completa, uma negrura, uma tenebrosidade, uma obscuridade impressionante. E a ignorância, o desconhecimento e a falta de instrução neste momento refletem na estupidez, na crueldade e na cegueira de muitos. E a morte vai imperando e mostrando o seu poder.